Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo ensinando como instalar um emulador de Dreamcast muito bom, talvez até o melhor que exista. Eu creio que é o melhor porque eu não vi outros, eu sei que existem outros, mas eu não testei, mas esse me agradou tanto que eu acho que ele facilmente vai agradar vocês também. Mas reparem na bagunça dessa pasta, esse aqui é o diretório onde eu guardo o emulador. Basicamente ele é um arquivo que você só vai fazer o download, extrair do zip dele e executar. Ele vai instalar na sua raiz ou aonde você escolher que ele seja instalado e a partir daí você pode executar. As ROMs você coloca no mesmo diretório em que está o emulador, sem mistério nenhum, que nem eu fiz, por exemplo, os meus jogos aqui. Eu já vou mostrar o site onde fiz o download desses jogos, no caso. Não vou botar o link do site, mas eu vou botar o link do meu blog, né? Que você pode ter mais informações de como acessar lá e fazer o download, tá? Eu vou apenas demonstrar aqui. Então vamos de vez para o emulador para você ver como funciona. Bom, esse aqui é o emulador. As ROMs que você baixa ficam todas aqui bonitinhas e uma coisa bem legal é que você pode navegar com o controle. Então, por exemplo, eu posso descer aqui e ver o jogo aqui. Eu achei alguns. Alguns são repetidos porque eles contam mais de uma vez, mas a maioria deles está certinho aqui já. Lot of War, Resident Evil, Power Extinct. E antes de começar o jogo, tem algumas configurações que são bem legais de fazer. Em Library, você coloca o caminho do seu diretório. Você pode clicar aqui ou com o mouse, né? O mouse também funciona e encontrar o caminho onde você vai deixar as suas ROMs, né? Eu coloquei na mesma pasta que o emulador. Você não precisa fazer isso. Mas você pode. Em Input, você já vai detectar aqui, ó, tá vendo? O seu controle. Você pode clicar aqui e caçar um dispositivo, ó, tá vendo? Não tem keyboard nenhum, né? Ou o meu caso que é o controle USB, né? joystick. Ah, e... Aqui, é... Opa! É. Se dando dois cliques no que você já selecionou, você pode fazer uma... Ajustar a sensibilidade dele e no Customize Binds aqui, você pode remapear os botões. Você clica aqui e coloca para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Ah, o joystick, né? E o pad também, né? Lembrando que o Dreamcast não tem select, tá? E tem reset aqui para voltar tudo de zero. Em vídeo, você pode escolher se vai ser borderless fullscreen ou você pode deixar em windowed mode também, né? Em modo janela, se você preferir. E tem também a opção de... Aqui, ó, no Spectre, você pode deixar 16 por 9, que seria mais horizontal, né? O fullscreen. Ou scratch, stretch, que é para deixar a tela do jogo todo esticadona. Eu prefiro preservar um pouco da autenticidade do jogo, então deixo 4 por 3 mesmo, tá? Essa parte aqui eu não mexi, não me fez falta nenhuma e o meu computador nem é potente, então eu acho que não vale a pena vocês mexerem, mas, né? Aqui você pode contar os frames que está rodando, se ele vai fazer frameskips para não perder performance, esse tipo de coisa. E por último, aqui no System, se você precisar, você pode trocar a região do emulador para Japão, por exemplo, para alguns jogos, né? E a linguagem aqui, acho até que dá para deixar em português. Não, tem German, French, Spanish, Itália, Japanese, English, tá ótimo. Aliás, isso aqui é a linguagem do videogame, né? Que você vai emular, não do Headroom. Esse podcast aqui eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, mas se por algum acaso o seu jogo ficar preto e branco, você troca para UEM. Acho que se você mudar a região aqui para o Japão, você vai precisar. Então vamos pegar um jogo aqui. O que é no Spike? Um ótimo jogo. Lembrando também que esse aqui é o site onde eu abaixo os jogos, no caso, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Você poderia vir aqui e falar e colocar o joguinho que você quisesse, né? Tem de tudo, inclusive tem Windows. E é bom que tem várias ROMs que são traduzidas, né? Por exemplo, esse baroque aqui, ele só tinha japonês, eles fizeram uma tradução. Então, vale a pena bastante, vale bastante a pena, aliás, fazer, jogar aqui, né? Pegar os jogos aqui. Vamos lá, como que seria um bom jogo aqui? Dead or Alive. Ou seja, eu não tenho esse. aqui, precisar. Aqui tem para vários, né? Você poderia ter especificado qual console você quer, mas aqui, ó. O que nos interessa aqui é o Dead or Alive em inglês, tá? Mas tem outras edições ali, ó. Tem uma edição japonesa. Ah, e aqui, ó. Ele tem um patch já de tradução. Uma maravilha. Aí você só precisa clicar aqui, ele mostra os links para você fazer o download e você abaixa a versão que você mais se interessar. Eu ia pegar a americana mesmo, no caso, esse jogo não tem muita coisa que vale a pena ver em espanhol, tá? E lembrando que apertando select você consegue vir aqui e fazer um save state, que é muito bom. É, você só pode fazer um. Eu acho que para você ter mais save states, você vai precisar fazer, tipo, assinar um plano, qualquer coisa, mas você vai precisar, geralmente, mais que um. E também, né? Trocar o disco do jogo quando você precisa. Os cheats, né? Se tiver o habilitado para começar o jogo. Enfim, várias coisas. Tá? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente vê. Tchau. Tchau. Tchau.